Elisângela dos Santos, novo presidente da Petag Piauí, Gilmar Martins, prefeito do Rio Grande do Piauí, Sambio Falcão, coordenador estadual de empresamento às drogas, Reginaldo, prefeito de Corralinos, Tomé Portela, prefeito de Arlaces, Santilho, vice-prefeito de Cargazeiras do Piauí, Salmão de Holanda, vice-prefeito de Floriano, Paimundo Barraújo de Sousa, presidente da Coapos Agrofamiliar de Periquiri, José dos Santos, apresentando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paureiras, Júlio, carente da logística da Secretaria de Fazenda, Antônio Sávez, retrato nacional.